Ô! Eu vim aqui fazer uma visitinha pra minha irmã e pro meu cunhadinho, queridos. Iba! Então, é por isso que o lance da Camila é complicado. Tem todo esse negócio do pai dela. Mas, poxa, se ela gosta do Matheus, ela tem que terminar com o Fred. Você quer dizer liberar o Fred, né? Você tá paradona nele, Susaninha. Fala baixo, Rita. A Nelly tá no quarto. Se ela ouve isso, eu viro queima de arquivo. E, ó, eu não sou traíra não, hein, porque namorada e amiga minha eu não chego nem perto. Ah, até que enfim, né? Oi, irmão. A gente tinha combinado de estudar, não lembra, não, é? Eu lembro, mas um dia confuso, né? É, bem confuso. Bom, tá entregue, tá tudo bem, né, Camila? Eu preciso voltar pro escritório? Olá, Nelly. Fred, que prazer. Como vai? Mãe, como é que tá a Joana, hein? Conseguiu descansar um pouco, finalmente pegou noção. Gente, eu acho que não vai dar pra estudar aqui, não. Minha irmã tá lá no quarto, não queria... Ah, vamos lá pra casa, então. Tá, vou pegar meus livros, então. Vamos chamar do elevador? Vamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nelly? Eu... Eu... Eu precisava ter uma conversa com você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer com as meninas, depois eu subo, tá? Claro. Eu deixo a porta encostada pra a companhia não acordar, Joana. Ok. Camila. Vamos? Vamos. Tchau, mãe. Tchau. Até logo, Nelly. Tchau. Tchau, Pedro. Eu dou isso tudo pra vocês. Tchau. Calma, amiga. Isso aí não vai durar. A Camila não tá na dele, cê sabe. Tchau, gente. Ih, Camila, eu esqueci meu sutiã lá na sua casa. Você tirou o sutiã lá em casa? Não, sua boba. É que eu tinha comprado agora. Agora que eu me dei conta que a sacola não tá aqui. Sua mãe ainda tá lá, né? Tá. Ah, então eu volto lá rapidinho, já encontro com vocês aí. Tá. Tchau. Beijo. Oi, Itá. Oi, Matheus. Tudo bom? Tudo. Sabe se a Camila tá em casa? Não, ela acabou de ir lá pra casa da Susaninha. Ah, beleza. Eu sei onde é. Ah, então tá. Eu tô a fim de fazer uma surpresinha pra ela. Tchau, tchau. Tchau. Fiquei assustada, Fred. O que você queria falar comigo? Algum problema? Não, eu espero que não. Senta. Nelly, é o seguinte. Eu... Eu quero ficar noivo da Camila. Mas isso é... E se isso não acontecer... O Heitor vai pra rua. Você sabe que... Por mim... Não tem nada que eu queira mais no mundo. Então faça acontecer, Nelly. É simples. Eu amo a Camila. Amo muito. E eu não vou perder. Mas essas coisas... Não depende só da minha vontade. Se eu pudesse... Nelly... O que você vai fazer não é problema meu. Apenas faça. Senão você pode considerar o seu marido desempregado. Nelly... Sinceramente, eu... Eu não gostaria que fosse assim. Não mesmo. Mas é. Obrigado. Fred, eu vou fazer o que for possível... Pra esse noivado sair. Eu sugiro que você faça o impossível também. Eu falei... Eu sei... Eu sou eu... Eu sei... Eu odeio...